Oi pessoal, sou Miguel Chaim, mais um vídeo para o Diário do Turismo, mais um vídeo da cobertura do Arnold Classic 2019. Esse é um vídeo muito esperado, comparação entre o Bonac e o Curry. Quem é o melhor? Quem mereceu vencer? Vamos comparar os dois, pose a pose, vamos lá. A primeira pose que a gente vem comparar aqui é a pose semi-relaxada de frente, que é uma pose muito importante para a gente ver estrutura, para a gente ver proporção, para a gente ver simetria. E aqui a gente vê que o Curry, falando em proporções, ele precisa de mais quadríceps nas poses de frente, falta um pouco, vem melhorando isso já há algum tempo, mas ainda falta um pouco nas poses de frente. Já o William Bonac tem quadríceps e pernas de sobras, pernas pela frente, muito melhor que a do Brandon Curry. A grande diferença, e nessa hora aqui eu não sei o que estava acontecendo, estava o Brandon Curry dormindo e o Bonac bocejando, mas realmente é a estrutura. Como a gente falou, os dois estavam muito próximos em termos de volume, de condicionamento, de definição e a estrutura poderia ter um grande papel nessa decisão e foi o que realmente aconteceu. Veja, a cintura do Curry é bem estreitinha quando a gente compara com os ombros. Já o Bonac tem uma cintura que é um pouco mais larga em relação aos ombros. E ele, largura por largura, o Brandon Curry é bem mais largo do que o Bonac. Então, começando de baixo para cima, as pernas do Bonac tem vantagem, a linha de cintura do Brandon Curry bem melhor, né? Acho que é indiscutível. Esse conjunto de dorsais, peitoral, o ombro e trapézio é muito legal no Brandon Curry. Essa pose é muito bonita porque a gente tem aqui várias ondinhas, o tríceps, o deltóide, o trapézio. Ele é um cara largo e ele mostra isso de uma maneira elegante, de uma maneira estética. O Bonac, a gente não vê muito isso, o deltóide acaba quase no pescoço já, né? E dá uma diferença muito boa na questão estética. Então, é lógico que essas poses aqui, os quartos de volta são avaliados, tem o de costas, os de lados. Mas nessa pose, a análise de frente aqui, o Brandon Curry já sai levando vantagem. A próxima é o duplo bíceps de frente. É uma pose muito próxima, sempre começando de baixo, as panturrilhas. Acho que a gente não precisa nem comentar, os caras acho que não treinam mais panturrilhas. coxas do Bonac muito melhores, os quadríceps, sartório. O Curry também tem o sartório aparecendo. E o Curry tá com um aspecto bem sólido aqui. Tem um pouco mais sólido que a do Bonac, mas a do Bonac é maior, tem um desenho mais bonito. É uma coxa mais bem acabada. Agora, o problema é quando começa a vir pra cima, né? O Brandon Curry tem uma estrutura, como a gente fala, né? A estrutura vai ser um termo muito repetido. Aqui, hoje. Vejam isso. Ele faz um corpo em X de uma maneira muito mais pronunciada do que o do Bonac. Muito mais pronunciado. Olhem sem as linhas. E isso tem uma grande diferença. Sem falar que ele é um pouco mais alto e ele tem os ombros mais largos. O frame dele é maior. E muita gente fala que só a estrutura não ganha campeonato. Eu concordo, realmente. Só a estrutura não ganha campeonato. A grande questão é que o Brandon Curry tem uma estrutura grande e ela está preenchida. Tem quase todo músculo que caberia aqui. Ele tá aqui. Então, a vantagem de ter uma estrutura grande é conseguir colocar mais músculo, conseguir colocar mais volume do que um cara mais baixinho e mais estreito. Então, quando a gente tem um cara com a estrutura do Bonac mais estreita e um pouco menor, comparado com o cara com o Brandon Curry, considerando que os dois estejam carregando a quantidade certa de músculo, nem músculo a menos, nem músculo a mais, o cara com a estrutura maior sempre vai ter vantagem. E aí a gente entra naquele lance do Brandão. Ah, o Brandão tem estrutura. Mas e daí? O Brandão tem uma estrutura que quando estiver cheia, quando estiver preenchida de uma maneira ideal, vai ser um cara difícil de bater. Porque ele tem uma estrutura tão boa quanto a do Brandon Curry, mas ele tem os ventres musculares muito mais bonitos, mais definição, um aspecto muscular muito mais estético e bonito do que o do Curry, por exemplo. Por exemplo, o Josh Lenartovic é um cara que tem muito mais músculo ali do que a estrutura dele permite, então fica um pouco mais monster demais, um pouco feio demais. Se a gente visse o Lenartovic alguns anos atrás com menos músculo, talvez ele estivesse com um físico não tão impressionante, mas um pouco mais bonito, um pouco mais estético. O mesmo a gente pode falar do Coleman. Quem não lembra do Coleman no começo, 98, 99, no Arnold de 2001, que ele era um pouco menor do que ele era no final da carreira, era um físico que não era tão impressionante quanto aquele físico gigante que ele trazia, mas na minha opinião era um físico mais bonito, mais bem acabado. Eu preferia o físico um pouco menor e mais polido. Então aqui, galera, é o seguinte. Tudo muito parecido, condicionamento parecido, volume, mas aí a grande vantagem do Brandon Curry aqui é ele ter uma estrutura maior e fazer o Bonac parecer bem menor. Não tem uma diferença de condicionamento muito grande para falar assim, o Bonac vence essa pose facilmente. É uma pose difícil de ser decidida, mas a estrutura define. Mais uma aqui, expansão de dorsais de frente. Nessa pose, para mim é muito clara a vitória do Brandon Curry. A gente vê, mais uma vez, muito mais largo, mais alto. As pernas têm um papel aqui importante e as do Bonac vão ser por um bom tempo melhores que as do Curry, mas aí entra a cintura fininha. E aí os dois fazem a pose de uma maneira que eu gosto que eles façam, que é empurrando bem a parte lateral do abdômen para dentro. Eles estão com as mãos bem na lateral do tronco, empurrando o tronco para dentro, o que dá um aspecto ainda mais estreito. O Bonac faz isso também. Reparem que ele está com as mãos bem do lado dos oblíquos, empurrando isso para dentro. Dá um aspecto em V um pouco maior, o que para o Bonac especialmente é muito interessante. A grande mudança, a grande vantagem que eu vejo aqui é do Brandon Curry, que faz essa pose com o peito mais elevado, com o peito mais alto e isso alonga aqui os abdominais dele, que tem bons ventres e mesmo alongados aparecem os ventres. Isso é uma vantagem estética boa, na minha opinião. E o volume de peito e ombros, espessura, densidade, tem muito mais volume aqui, peitoral arredondado e com ele dando essa elevadinha aqui dá um aspecto ainda maior e a gente volta naquele esquema de ter tríceps, ter ombro, ter peito. O Bonac parece extremamente estreito aqui, a gente vê a distância de deltóide a deltóide é bem pequenininha e o formato do peitoral dele é bem pequenininho. E isso dá a impressão dele ser bem menor que o Curry. Então nessa pose aqui é uma vantagem para o Curry. E sempre lembrando que são sempre vantagens bem pequenas, assim. Também não dá para dizer que o Curry arrebentou o Bonac. mas é uma vantagem. Nas poses de lado, isso não muda muito de figura, mas a vantagem que a gente tem do Curry já diminui bastante, porque esse fator largura já é meio que isolado. E aqui a gente vê o Bonac dando uma girada no tronco um pouco maior e essa girada que ele dá no tronco faz essa distância de ombro a ombro aumentar para quem está de frente e dá um aspecto mais largo. O Curry está mais de frente, girando menos. Então ele dá um aspecto mais estreito. Tanto que nessa pose aqui parece que o Bonac é mais largo que o Brandon Curry. É lógico que no vídeo eles vão estar oscilando de um lado para o outro, isso aqui é uma foto. Mas nessa foto especificamente, nesse posicionamento especificamente, o Bonac tem uma vantagem até nisso na largura. Os braços do Bonac de lado são melhores. O bíceps bem dividido com o braquial e o tríceps. Não quero dizer que o Brandon Curry tenha braços ruins, não é isso. Mas o do Bonac, nessa posição, nessa face externa, eles têm uma ampla vantagem. O quadríceps, e a gente vê, né, a diferença aqui de tamanho agora fica bem menor. Dá até para argumentar se a perna do Curry aqui não está até parecendo um pouco maior que a do Bonac. Mas o Bonac tem um detalhamento melhor, um aspecto mais bonito, cortes mais profundos aqui entre o quadríceps e o femoral, o glúteo dividindo. A gente vê que o Brandon Curry poderia ter mais volume aqui no vasto lateral, o que causaria um buraco, um corte mais profundo aqui, uma sombra maior nesse caso. Olha a sombra aqui como está maior. E aqui a gente quase não tem, porque o volume do vasto lateral se projeta para o lado, criando uma sombra aqui. O do Brandon Curry é um negócio mais plano. Nessa pose, um empate técnico, uma pequena vantagem para o Bonac. Mas lembrando que nas poses de frente, o Curry levou uma vantagem até que razoável. Então a gente pode dizer que o Curry está na dianteira ainda. Duplo bíceps de costas, mais uma vez a velha história da estrutura óssea, do tamanho. O condicionamento dos dois está bom, está parecido, a gente vê glúteos fibrados nos dois lados. O glúteo do Brandon Curry é menor, ele tem um quadril estreitinho, consequentemente o volume muscular de glúteo é menor. O Bonac tem uma cadeirona aqui, então tem um glúteo muito grande, um pernilzão. E puxa, eu não sei esse ponto falar se isso é bom ou se é ruim. Quando ele é comparado com esses caras com uma cintura mais singela, vamos dizer assim, eu vejo como uma desvantagem. O Curry estava com femorais bem cortados, bem separados, apesar de não serem tão grandes assim, mas tão. O Bonac também estava, aqui a sombra cobre, mas ele estava bem. Na parte de baixo das costas, os dois estão bem. Tem umas dobrinhas aqui de pele no Brandon Curry. Quando a gente divide as costas em duas partes, se eu fizer um corte aqui, a parte superior das costas do Brandon Curry, conjuntamente com o conto de braço, a gente vê um trapézio, vou apagar a linha para ficar mais claro, né? O trapézio do Brandon Curry é mais espesso e um aspecto maior. O trapézio do Bonac não é tão grande assim, mas o Bonac tem uma separação muscular melhor, mais visível. Olha essa voltinha aqui, essa curvinha aqui é a delimitação superior do grande dorsal dele. E aqui a gente tem a outra parte de alto das costas, tudo bem divididinho, tá vendo? Aqui no Brandon Curry a gente vê divisão, mas não é tão profundo assim. Então a gente pode dizer que um tem mais volume com uma divisão boa e o outro tem mais divisão com volume bom. A parte baixa das costas dos dois é bem parelha, eu daria uma pequena vantagem para o Bonac por não ter nada de água nesse momento, mas a gente sabe que o Bonac foi embaçando ao longo das prévias e nas finais e o Curry foi melhorando. Então, uma pose onde a gente tem várias coisas e vantagens de um lado e para o outro. O que define na minha opinião? Estrutura. Curry muito mais largo, mais alto, dando um aspecto muito maior. Com todos os outros aspectos meio que empatados, cada um levando um pouco de vantagem em alguns pontos, a estrutura maior e o volume maior do Brandon Curry fazem a diferença nesse momento. A expansão de dorsal de costas é mais uma pose. Eu não vou nem comentar das pernas, que tudo que eu falei das pernas na pose passada serve para essa. E aqui a gente tem o que manda aqui é largura, isso é muito importante. E no Brandon Curry a gente tem uma largura muito maior, é indiscutível, e uma espessura aqui de paravertebrais um pouco maior também. A gente vê aqui um aspecto mais tridimensional, menos plano do que aqui no Bonac. Então, ampla vantagem para o Brandon Curry. Mais uma pose de lado, como eu falei das poses de lado, é onde eles se igualam mais, é onde o Bonac consegue chegar um pouco mais próximo do Brandon Curry. E eu acho a pose tríceps de lado no Bodybuilding Open a mais feia hoje em dia, porque os caras não conseguem mostrar essa região abdominal de uma maneira legal, eles não conseguem contrair ou não tem essa capacidade de mostrar os oblicos de uma maneira tão legal. Fica uma peça sólida e única, eu acho feio isso. Aqui muito parecido, largura muito parecida, braços muito parecidos, as pernas também a gente falou, lá na pose de petróleo de lado bem parecidas, mas com o Bonac tendo uma pequena vantagem por ter um aspecto mais tridimensional dessa vez, comparado com a perna mais plana do Brandon Curry. Abdominal e coxas, mais uma pose onde a estética é muito importante, as coxas do Bonac são uma vantagem aqui, perto das do Brandon Curry, mas a cintura do Brandon Curry meio que sopra o Bonac para longe, infelizmente. O Bonac não tem uma cintura tão estreitinha, que faz ele ter um aspecto muito de geladeira, né? Não tem um aspecto em V muito grande. Já o Brandon Curry tem um aspecto em V ou em X muito melhor nessa pose, com tanto volume quanto, etc, etc. Mais uma pose muito parelha, mas eu daria essa pose também para o Brandon Curry, e foi o que os árbitros fizeram provavelmente. A última pose vai ser o Most Muscular. Não, tem mais um aqui só de... É uma continuação do Abdominal e Coxas, né? Só para falar... Para mostrar um pouco mais eles contraindo de maneira mais agressiva aqui os oblicos. Aqui estão os cerrata e os oblicos. Vejam como tem cortes tão profundos assim, uma divisão tão bonita, quanto caras mais levinhos, quanto os caras da Classic, por exemplo, tem. O Bonac tem um pouquinho mais, mas também não é nada super extraordinário. E aí o Most Muscular fechando, uma pose poderosa, uma pose onde o volume manda muito, onde a espessura e a densidade mandam muito. O Bonac não é fraco nessa pose. Tem algumas variações. Peguei essa aqui deles. E como a gente falou, né? Sendo um pouco redundante aqui, volume proporcional dos dois muito parecido, condicionamento dos dois muito parecido, definição dos dois muito parecida, mas aí na hora de ter uma estrutura, um aspecto maior, o volume e a estrutura do Breno Curry realmente contou. É claro que foi uma decisão muito próxima, foi uma decisão difícil para os árbitros. Não foi fácil, não foi unânime. Foi, vamos dizer, de cinco árbitros, três deram a vitória para o Breno Curry, dois deram a vitória para o William Bonac. Foi muito próximo. Se o Bonac tivesse vencido, talvez daria para justificar, mas para o Bonac, na minha opinião, ter vencido, ele teria que ter chegado muito seco, muito seco, e se mantido muito seco o tempo todo, enquanto o Breno Curry tivesse perdido um pouco o condicionamento, e não foi esse o caso. Essa decisão dar o título para o Breno Curry traz um panorama novo para o Mr. Olimpia. A gente tem um panorama bem aberto agora, tem o Sean Roden como campeão, um cara a ser batido, e todos acreditam que podem batê-lo. Breno Curry, Bonac, o Rory Winkler, o Winkler que não veio tão bem nesse campeonato, mas é óbvio que ele não vai bobear no Olimpia, ele vai acertar, vai fazer o dever de casa, vai corrigir tudo que ele errou, vai ter tempo de treinar, já que ele passou por uma cirurgia e passou mal lá no Nepal, tomara que ele não faça nenhum guest posing muito louco, guest posing na Antártida, uma semana antes do Olimpia, alguma coisa assim, para que ele chegue muito bem e que a gente tenha um grande show no Olimpia. E com tudo isso, tudo isso se formando, a gente pode esperar um Olimpia extremamente emocionante, com vários caras brigando pelo título, o Sean Roden é lógico, é o favorito ainda, mas muita gente vem para pegar esse troféu dele. Eu vou ficando por aqui, eu sou o Miguel Chain, e até a próxima.